Oração do dia 24 de maio. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje é um dia muito especial, pois celebramos o dia de Nossa Senhora Auxiliadora, aquela que é nossa mãe e protetora. No dia 24 de maio, a Igreja Católica honra esta santa, tão poderosa e milagrosa, que sempre intercede por nós junto ao Pai Celestial. Nossa Senhora Auxiliadora é conhecida por sua infinita compaixão e amor maternal. Ela nunca nos abandona quando nos sentimos perdidos e desamparados. Com seu manto sagrado, ela nos cobre e nos protege dos ataques do maligno. Sua presença é como um farol de esperança em meio às tempestades da vida. guiando-nos sempre para o caminho da salvação. Queridos, Nossa Senhora Auxiliadora é a nossa fortaleza, nossa torre de defesa contra as investidas de Satanás e de todos os espíritos malignos. Ela destrói o mal, dissipa a inveja, afasta o mal-olhado e o mal-agouro. Sua intercessão é poderosa e eficaz, pois ela está sempre ao nosso lado, intercedendo por nós junto ao Seu Filho amado, Jesus Cristo. Neste dia tão especial, convido a todos vocês a se juntarem a nós em uma oração fervorosa à Nossa Senhora Auxiliadora. Peçamos a Ela que estenda seu manto de proteção sobre nós e sobre nossas famílias, livrando-nos de toda traição e maldade que possa ameaçar na nossa paz. Vamos confiar plenamente em sua maternal solicitude e deixar que ela nos guie em direção à vitória sobre o pecado e o mal. Vamos iniciar nossa oração com toda confiança e devoção. Oremos Ó Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Auxiliadora dos cristãos, Nós nos prostramos aos Seus pés, Implorando Sua poderosa intercessão. Protegei-nos, ó Mãe, Com Seu manto sagrado, Livrando-nos de todo o mal e de toda a diversidade. Afastai de nós, ó Rainha do Céu, Todo o Espírito maligno que busca nos atormentar E nos desviar do caminho da salvação. Expulsa de nossas vidas toda inveja, Todo o ódio e toda a discórdia, Para que possamos viver em paz e harmonia, Unidos no amor de Deus. Defendei-nos, ó Estrela da Manhã, Contra os ataques do inimigo da nossa alma. Livrai-nos de todo o mal-olhado, De todo o mal-agouro E de toda a traição Que possa ameaçar a nossa tranquilidade. Cubra-nos com Seu manto de proteção e segurança. Ó Mãe Auxiliadora, Intercedei por nós junto ao Vosso Filho amado, Jesus Cristo, Para que Ele derrame sobre nós A Sua graça e a Sua misericórdia. Alcançai-nos a força e a coragem De que precisamos Para enfrentar os desafios desta vida E permanecer firmes na fé. Virgem Santíssima, Rainha do Universo, Nós Te suplicamos, Estenda Seu manto de amor e compaixão Sobre nós e sobre nossa família. Seja nosso refúgio e nossa fortaleza, Para que possamos encontrar em Vós A proteção e o auxílio De que tanto necessitamos. Queridos irmãos, Queridas irmãs, Que a Virgem Auxiliadora, Em Sua infinita bondade e misericórdia, Atenda a todos os nossos pedidos E nos cubra com Seu manto de proteção. Confiem plenamente em Sua intercessão poderosa, Pois ela jamais nos abandonará. Que a paz e a tranquilidade De Nossa Senhora Auxiliadora Esteja sempre contigo, Te guiando em todos os momentos de Tua vida. Ela é a nossa fortaleza, A nossa torre de defesa contra todo o mal. Deixe-se envolver por seu amor maternal E encontrará nela o conforto e a segurança De que tanto precisa. Não se esqueça, Meu irmão, De se inscrever em nosso canal Para receber diariamente as nossas orações. Até amanhã, Meus queridos irmãos e irmãs. Que Nossa Senhora Auxiliadora Sempre lhes proteja E esteja com todos vocês. Amém. Que Nossa Senhora Auxiliadora E esteja com todos vocês. Que Nossa Senhora Auxiliadora Que Nossa Senhora Auxiliadora E esteja com todos vocês. Que Nossa Senhora Auxiliadora E esteja com todos vocês. Que Nossa Senhora Auxiliadora